Fala galera, eu sou o Kaique e hoje eu vou gravar um vídeo bem interessante pra vocês. É o segundo dia de neve aqui e tá muito frio. Ontem já começou frio, mas hoje foi pior e tá meio que um caos na cidade. Algumas fiações caíram, um pedaço de casa desabou, o vento em Vladivostok é muito forte e tem várias árvores quebradas. E o que é que eu resolvi fazer? Comprar alguma comidinha pra mim e mostrar pra vocês um pouquinho. Só que hoje eu vou inovar nesse fofoca da Rússia, porque eu vou mostrar a grande habilidade que eu tenho de contar uma fofoca sem perder o foco. Consegue cair? Consigo. Chupar cana e assoviar ao mesmo tempo, é o que eu vou fazer hoje. Opa, desfocou. Eu vou sair, né, tô preparando aqui pro frio porque tá pesado lá fora e eu vou contar esse caso. Foi um dos primeiros casos que eu passei aqui na Rússia e como vocês viram, se eu coloquei no tema do vídeo, é claro, é mais um vídeo semelhante àquele tipos de brasileiro na Rússia. Que eu fiz um vídeo que foi bem popular no canal, falando sobre os perfis de brasileiros que vocês não devem confiar aqui. Mas hoje eu vou falar de uma pessoa muito especial, quer dizer, é especial, porque todo mundo é especial, mas a participação dela na minha vida aqui também foi muito importante pra eu aprender a tomar cuidado com algumas situações. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu comecei o vídeo me achando, né, que eu ia vencer o frio, que eu ia conseguir me concentrar numa história e mostrar pra vocês a paisagem. Mas o que foi que aconteceu? A vida veio e deu uma rasteira nas minhas pernas e disse, não, Kaique, olha o que te espera aqui fora. Dá uma olhada nessas imagens, gente. Esse é o clima de hoje de Vladivostok. Inclusive até na ilha, como vocês podem ver, o poste derrubado por cima do supermercado, árvores congeladas, pessoas escorregaram hoje, caíram na rua, fiação caiu no centro, foi pesado. O segundo dia, frio do outono aqui em Vlad, tá me surpreendendo, eu tô com medo do inverno, acho que o inverno vai ser assim, terrível. E esse é o cenário gelocalíptico daqui de Vladivostok e da Feifo, né? E voltando ao assunto, mas nada me impede de contar uma fofoca. Mesmo que esse cenário todo, vocês viram congelado, deu entre scum e de fofoca scum também, a fofoca está chegando. E hoje eu quero falar, nesse clima de Game of Thrones, eu vou dar o nome da pessoa de João das Neves. João das Neves foi um brasileiro que eu conheci aqui, assim que eu cheguei em Vladivostok, quando eu cheguei aqui em Vladivostok, muitas pessoas me conheciam por causa do canal. E nessa vibe das pessoas me conhecerem por causa do canal, eu me batia com elas na rua, eu via elas falar comigo no ônibus, Caíque e tal, primeiro dia que eu cheguei aqui de um dia pro outro, umas 20 pessoas assim, Caíque, 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 no centro da cidade, na ilha. Os brasileiros que moravam aqui, tinha na época acho que uns 60 brasileiros. E eu sei que dos brasileiros, acho que 3 ou 2 talvez não me conhecessem, mas todos os outros, ou 95% deles me conheciam por causa do canal já. Alguns aprenderam a fazer documentação segundo eles e tudo no meu canal, já tinha gente que tinha conversado comigo, a Luísa que tava perguntando pro pessoal toda hora que eu ia chegar. Então, eu era uma pessoa que alguns brasileiros, alguns, ai tá se achando não, esperavam já chegar aqui, já tava me acompanhando e querendo me conhecer e tal. Nesse meio termo, teve uma festa que foi uma das primeiras festas de brasileiros e eu encontrei o João das Neves nessa festa. Ele chegou pra mim e falou bem assim, o Caíque, eu tô com um projeto e eu quero te apresentar esse projeto pra você fazer parte dele. Eu peguei, tá, beleza, pode ser. Só que, eu tenho um sensual aranha, ali uns pontos. Quando ele falou comigo, eu não gostei muito dele. Eu não vi confiança nele, ele não me passava um... Sabe aquela pessoa que lhe causa medo? Aquela pessoa que você olha pra ela e ela não te passa a segurança de que ela é uma pessoa real. Foi o que ele me passou. Mas, como um bom Caíque que eu sou, eu sempre gosto de dizer, não, eu tenho que me lascar. E eu resolvi me lascar nessa história e aceitei participar do projeto dessa pessoa. O tempo foi passando, fizemos algumas reuniões, conversei com ele e, de repente, me vi envolvido muito. Só que, ao mesmo tempo que eu me vi envolvido, eu me envolvo nas coisas com metade do corpo de fora. Porque, na hora que me dá vontade de sair, pode estar envolvido o dinheiro, pode estar envolvido o que for. Eu saio e acabou. E eu tive muitas brigas com essa pessoa. Eu tive vários embates. E começou porque o projeto foi tomando a dimensão de crescer. E ele se sentiu ameaçado, achando que eu ia querer tomar a ideia do projeto dele e ficar no lugar de liderança nessa coisa aí. Eu estou falando muito assim com o incógnito, porque eu não quero expor nem a pessoa e nem a situação, mas eu quero expor minha história. Aí, a gente discutiu, discutimos várias vezes. E um dia, em um grupo, lembro que estava todo mundo nesse projeto reunido. E eu pedi um documento e ele falou o seguinte, eu não vou dar, eu vou mudar a palavra, mas vocês vão entender. Eu não vou dar baralho de documento nenhum, não. Aí, eu peguei e falei bem assim, aí, nisso eu ouvi. Eu sou uma pessoa tranquila, pacata, como vocês veem, mas vocês vão conhecer nesse vídeo hoje um lado do Kaique que vocês não conhecem. Eu sou do tipo que eu aguento dois, três, quatro anos de intriga, de ameaça, de sei lá, de coisa. Eu aguento muita coisa calada. Mas quando eu estouro, eu não estouro, eu exploro. Aí, nesse dia, nesse dia, eu estouro. Quando ele terminou de falar, várias pessoas no grupo, o povo, não sei porque o povo tem uma coisa com ele. Eu cheguei para ele e falei assim, eu disse, aproveitando o baralho que você falou, deixa eu dizer uma coisa aqui para você também. Primeiro, você é líder desse projeto. Você não é dono e nem rei. E, segundo, você vai dar o documento que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Você não tem que querer. Você, como líder dessa bagaça aqui, você vai dar documento, sim. Mas, escula, achei. Mas, eu falei tanta coisa no grupo, mas, falei. Nesse dia, eu falei e saí. Saí, passaram-se os tempos, tudo. E, quando foi, depois, alguns brasileiros novos começaram a chegar. E, outros antigos me procuraram. Kaique, eu estou pensando em participar de um projeto, tal. Você conhece esse projeto? Eu digo, eu conheço. Aí, eu lembro muito que uma pessoa que chegou para mim e falou bem assim. Você acha que eu devo participar? Aí, eu falei bem assim. Olha, eu participei. Aí, a pessoa disse, Kaique. Eu vou pedir uma coisa para você. Seja muito sincera com você. Ou, seja muito sincero comigo. Eu já tenho minha decisão formada, mas eu quero ouvir de você. Porque eu confio em você. Você é uma pessoa que aqui, eu confio. Você acha que eu devo participar? Eu falei, fulana, eu não gosto de dizer o que as pessoas devem ou não fazer. Eu tive uma experiência terrível. E é um projeto que não leva ninguém a nada, que não valide nada. E expliquei a minha posição do projeto. Ela falou, sei também, e eu não vou. Eu não vou só querer ouvir de você. Porque eu sabia que você ia ser a única pessoa aqui que ia ser sincera comigo. Então, eu estava precisando muito ouvir sua opinião. Aí, eu falei a opinião para ela e ela não participou. E nisso, alguns brasileiros que chegavam me chamavam e falavam coisas absurdas. Eu lembro que uma vez, um grupo de brasileiros chegou e disse, Kaique do céu, você conhece fulano do Itaú? João das Neves. Eu falei, conheço João das Neves, com certeza. Ele falou para a gente tomar cuidado, porque disse que aqui em Vladivostok é perigoso. Os brasileiros saíram na rua porque os russos abatem, capazes de ser espancados, de apanhar. Falou que o índice de... Eu vou só fazer a boca da palavra para o YouTube não tirar monetização. O índice de... De pessoas que dão cabo da própria vida enorme na universidade. Falou que o que mais? Falou várias coisas. Aí, eu cheguei e falei assim só. Não dê ouvido a ele. Não dê ouvido a vários brasileiros que você vai encontrar por aqui. Porque são pessoas que estão aqui há anos. E pergunte quem deles já apanhou na rua. Pergunte quantos brasileiros aqui dão cabo da própria vida. Nenhum. Nenhum. Então, você vai encontrar pessoas que vão falar coisas horríveis. Pessoas que odeiam estar aqui. Pessoas que queriam estar estudando nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão. Mas não tem dinheiro, não tem condições de ir. Então, vem para cá, fica amargurado e tenta convencer as pessoas de voltar, de ir embora. E desmite tudo o que essa pessoa falou. Falei, eu estou dois anos aqui. E eu disse assim, e nem eu que tenho essa pele aqui, essa pele parda, essa pele mais escura. Porque a pessoa é em três tons, eu acho, mais claro do que eu. Uma pessoa branca, verdade essa. Então, já é uma pessoa que no meio já nem parece assim, estrangeiro. Eu falei, então, relaxa. Relaxa, não dá ouvido. É que essa pessoa é confusa assim mesmo. Aí, esse golpe brasileiro me disse, Kaique, eu percebi porque foi tão educado comigo na frente do pessoal. A gente teve uma reunião com o pessoal da universidade. Essa pessoa conversou normal. Foi educada não, conversou normal, estava com a gente. Saiu da reunião, viu a gente no corredor, viu a cara, não falou. Inclusive, dentro do elevador, com a gente, não falou nada. Aí, eu falei, é, gente, é normal isso. Isso tem muito brasileiro desse jeito aqui. É a vida, né? Tem gente ruim ou com personalidade assim em qualquer lugar do mundo. Mas eu estou falando de brasileiro aqui. Vocês estão entendendo, estão assistindo. E daí, o último contato que eu tive com o João das Neves foi uma vez numa festa, outra festa. Ele tinha bebido um pouquinho. E a gente se bateu. E se bateu assim, se cruzou. E ele falou bem assim, Kaique, quando você quiser fazer, tipo, participar dessa parceria comigo novamente, minhas portas vão estar sempre abertas pra você, tá, tá, tá. Eu apertando na mão dele, falei, tá bom. Na minha média, mais nunca. Não, não. E algo interessante, que agora é o ponto crucial pra vocês entenderem. O porquê eu não sou, nossa, Kaique, foda. Não, eu sou um ser humano normal, que já fiz muita cagada e burrice na vida. E de vez em quando, tô pegando minhas experiências e tomando cuidado pra não repetir. E que foi no caso dele. E aconteceu um fato que hoje eu consegui enxergar que eu me saí dessa parceria de Chernobyl, porque no começo, eu lembro que eu morava na Bixigite, no Meradinha, no centro. Foi no período que eu tava muito sem dinheiro, pegando dinheiro emprestado pra comprar comida. Foi bem no começo a minha situação financeira difícil mesmo. E essa pessoa chegou com uma proposta bem tentadora. Eu falo bem assim, Kaique, você poderia alugar, colocar meu nome como um colega de quarto seu? Porque ele queria se cadastrar na universidade que ele precisava. O porquê, não vou dizer, pra não ficar meio claro de quem é que eu tô falando aqui. Só por uma questão de convivência mesmo aqui na ilha. Aí eu peguei e falei bem assim, eu parei, a gente conversa direitinho. Aí ele falou, paga o seu aluguel. E eu parei assim, fui pra minha casa e comecei a trabalhar aqui, ó. Peraí, peraí. Se ele pagar meu aluguel, pra eu ajudar ele registrando ele nesse local, no momento que ele me pedir um favor com essa personalidade que ele tem, o primeiro argumento que ele vai ter assim, eu pago o seu aluguel, ou seja, eu tenho domínio sobre você. Foi tentador, porque eu tava sem dinheiro demais nessa época. Muito sem dinheiro, mas eu disse, eu já recusei pra aposta maior. Pra vir pra Rússia com passagem paga, de empresa famosa aí no mercado. Empresa que pagou tudo que diz Kaique. A gente paga tudo, você só precisa ter o dinheiro pra se manter na Rússia. Eu não, não abracei essa proposta. E consegui vir, e consegui hoje estar aqui. Demorei mais, demorei. Mas hoje eu tô aqui, por exemplo, sem empresa nenhuma poder bater no peito e dizer, nossa, Kaique tá lá porque a gente colocou, que era a intenção dessa empresa. E ele, eu pensei a mesma coisa aí, eu falei, eu nem falei, deixei ele no vácuo. Foi não. E lembro de outro momento também, que ele tem mania, ele tem mania de convidar o pessoal pra casa dele, e pagar as coisas, pizza, comida, tatatá. Um dia ele chamou o pessoal pra casa, e eu não quis ir. Aí eu ia pra o barzinho, o Bendito Roto Botman. E daí, uma amiga, uma colega minha daqui me chamou e falou, nossa, Kaique, você não vai pra reunião de fulano não. Eu falei, não. Mas, é... A gente tá todo mundo no mesmo projeto, né? Não é... Sabe, meio que não pega bem. Eu falei, ó... Ciclana, eu não fico em local onde não me cabe. Eu não visito uma casa que eu não gosto de visitar. E eu não participo de uma festa, de tudo. Eu não deixo de ir pra onde eu quero pôr a etiqueta, em nome da etiqueta. Então, assim, eu não vou. Eu tô afim de ir pro barzinho. Quem quiser ir pro barzinho comigo, vai. Quem não quiser, vai pra lá, mas eu não vou. Nossa, mas é fulano do Itaúdico. Pode ser a rainha da Inglaterra. Pode ser a rainha da Inglaterra. Eu não vou. Eu não tô afim. Eu não consigo fingir que a parada tá bem, se eu não tô bem. Dá pra ver na minha cara. E eu chamei um amigo meu, nunca vou esquecer. Ele, com certeza, tá assistindo esse vídeo. E eu falei bem assim, E aí, fulano, vamos pro barzinho. Ele falou, Ai, Kaique, eu queria muito ir. De verdade, eu tô dividido e tal. Falei, mano, só aí ir. Ai, não sei tudo. E ele optou por ir pra casa do João das Neves. Hoje ele se arrepende amargamente. Mas aprendeu que nem eu também. Já quebrei a cara muito na vida. Com escolhas que não foram legais. E nisso, essa é a minha história com o João das Neves. Que tentou pagar meu aluguel. E foi muito engraçado. Que assim, foi uma das pessoas que eu consegui não me envolver. Do tipo de ficar na mão da pessoa. De conseguir dar não. De conseguir me safar a tempo. Tava já prejudicando o meu emocional. E essa relação toda de parceria, de trabalho. E só uma situação pra você ver como eu pago o mico na vida. Um dia, o irmão de João das Neves chegou e bateu na porta do meu quarto. Aí falou bem assim. Tava bêbado. Eu caí, que tal? Posso entrar? Eu disse, pode. Ele entrou. E quando ele entrou, tem uma camisa. Que o João das Neves tinha me dado. O primeiro dia que a gente se encontrou, ele me deu uma camisa. Por exemplo, aquela camisa dele. De um projeto que ele tinha feito. Não sei quando. E a camisa tava sendo usada de pano. de chão. Aí o irmão dele olhou e fez. Eu conheço essa camisa. Eu falei, você conhece. É a camisa do projeto do seu irmão. Aí ele olhou e falou. Ah, mano. Eu não tenho como esconder. Ela tá no chão. O sentou e já viu. E eu não vou mentir. Nem inventar desculpas. Dizendo. Ai, caiu. Não, eu tô usando de pano de chão. E aí ele me pegou e deixou pra lá. E talvez ele deixasse essa camisa minha. Eu usava como quiser. Até pra limpar o fiofó se quisesse. Mas enfim. E é isso. E essa foi a fofoca de hoje da Rússia. Teve um tom mais sério. Mas é a vida. E qual experiência vocês já tiveram. Vocês já conheceram algum João das Neves na vida de vocês? Bom, pessoal. E se querem mais vídeos como esse. Dá um like. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Até o próximo vídeo. Nós de Dani. Aqui quer dizer até logo. Paca, paca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.